Boa noite a todos. É uma alegria partilhar com vocês essas reflexões nessa casa tão querida. A homossexualidade, assim como as diversas orientações sexuais ou identidades de gênero, são um tema muito pouco discutido nas casas espíritas e alvo de muito preconceito e muito pouco entendimento. Isso porque, do próprio ponto de vista da ciência, é um tema que passou por uma revisão e uma mudança conceitual muito significativa nos últimos 40 anos, a ponto de mudar completamente a conceituação dentro do campo da visão biológica, psicológica, da medicina, onde antes fazia parte, agora não mais. E estas mudanças, elas levam tempo para que a gente possa compreender, incorporar e, sobretudo, envolver com o tema. Quando há uma motivação pessoal, quando nós temos um parente, quando nós temos necessidade própria, quando nós temos alguém que nós gostamos perto ou quando nós temos alguma curiosidade, então isso nos leva, naturalmente, a uma busca mais rápida. Mas a maioria das pessoas não se interessa por pesquisar esta temática, a não ser quando algum familiar passa por alguma experiência e precisa, então, compreender. No entanto, à luz da reencarnação, a sexualidade humana, ela é perfeitamente compreensível. E o conceito da imortalidade da alma, ele amplia consideravelmente o nosso entendimento a respeito da manifestação do espírito imortal no campo da vivência, do afeto e da sexualidade. Então, vamos iniciar pelas conceituações. Porque nós precisamos primeiro falar de preconceito. O nosso país, embora se intitule o coração do mundo e a pátria do evangelho, é o país mais homo e transfóbico do mundo. No Brasil, uma pessoa da comunidade LGBTQI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, queers ou intersexuais, são assassinados a cada 26 horas. Não estou falando de agredido, nem de discriminado, nem de excluído. Estou falando de assassinato físico. São dados extremamente impactantes e, claro, não são isolados, porque também estamos num país onde a mulher é extremamente agredida, onde o negro é extremamente violentado, onde as minorias de toda sorte passam. Também, dada a extensão do nosso país e o seu número populacional, essas taxas são altas. No entanto, estas agressões vêm do desconhecimento, vêm do preconceito, vêm do machismo, que acredita a homossexualidade, um signo de inferioridade, de desvalor, de desmerecimento, e que, então, humilha, diminui, menospreza as pessoas que pertencem a essa comunidade ou a esta minoria, taxando como pessoas de menor valor, portanto, dignas de escárnio, dignas de agressão, de violência ou de exclusão. Esta violência vai desde a expulsão dos núcleos afetivos até as faltas de oportunidade na escola, nos empregos e nas diversas atividades. Pasmem vocês de saber que 26% dos jovens que contam para os seus pais que são homossexuais são expulsos de casa. Qual é o destino da maioria destes jovens? É aquilo que a gente chama da marginalidade na vida. O consumo de drogas, a prostituição, a vida no submundo, sobretudo porque são acolhidos por aqueles que muitas vezes já estão nestas condições e com um gesto de humanidade acolhe aqueles que se tratam, são tratados como iguais. Quando eu comecei a pesquisar sobre a transexualidade, pois os transexuais passam uma situação muito pior do que a dos homossexuais, eu fiquei pasmo de ver o quanto as pessoas transexuais são expulsas e impedidas de frequentar o ambiente escolar. Uma vez conversando com uma pessoa trans, ela me disse que todos os dias para entrar e para sair da escola precisava ser acompanhada da diretora, porque senão todos os dias era ameaçada de apedrejamento pelos alunos daquela escola. E eu fiquei imaginando o que é você passar pela realidade de ter que entrar e sair do ambiente escolar, o segundo ambiente mais formador da identidade e do caráter de um indivíduo, porque o primeiro é o lar, necessitando de uma proteção como uma escolta para não ser agredido pela simples característica de ser você. E a sua característica questionar um modelo de gênero ou uma expressão de gênero que vigora como maioria naquela sociedade. Dados da Associação Brasileira de Transexuais informam que 80% das pessoas transexuais não continuam os estudos no ambiente escolar devido à discriminação e à transfobia. 80%. Isso é quase a totalidade. Depois é fácil a gente olhar nas ruas e ter um preconceito velado ou declarado de que as pessoas se prostituem, de que as pessoas buscam uma vida que a maioria não compreende, mas qual de nós conhece aquela realidade, conversou com aquela pessoa e viu quais eram as dificuldades que ela passava na vida para chegar naquela situação em que se encontra. Então, quando eu me interessei por esses temas, eu fui querer conhecer pessoas trans que passavam por esta realidade, para conhecer o universo das dificuldades que passam. Não é? Então, vamos primeiro às definições. O que é orientação sexual? O que é sexo biológico? O que é identidade de gênero? Sexo biológico é aquele com o qual nós nascemos. É aquele que nos é atribuído ao nascimento. Dependendo da genitália que cada pessoa tem, lhe é atribuída um sexo. Sexo masculino ou sexo feminino. Nem sempre a pessoa tem a identidade psíquica, mental, cerebral, a forma como se vê no espelho e se reconhece semelhante ao seu sexo biológico. Quando a pessoa tem a mesma identidade do seu sexo biológico, ou seja, nasceu num corpo masculino, olha no espelho e se sente e se vê um homem, ou nasceu num corpo feminino, olha no espelho e se vê e se sente uma mulher, então nós temos uma condição que é chamada de cisgênero. Mas quando a pessoa nasceu num corpo e sente-se do sexo oposto é chamada de transgênero. São as pessoas transexuais, as pessoas queers e várias outras situações. A orientação sexual é diferente da identidade de gênero. Porque a identidade é aquilo que a pessoa olha no espelho e sente ser. Sente ser masculino, sente ser feminino, sente ser os dois ou sente ser nenhum dos dois. Porque há a pessoa que se identifica com os dois e há a pessoa que não se identifica nem com a masculinidade nem com a feminilidade. Esses são exatamente aqueles que hoje entram dentro dessa classificação chamada de queers. Ou de gênero fluido, como se conhece mais frequentemente no português. A orientação sexual, portanto, é diferente disso. A orientação é para onde se orienta o desejo. Ou o desejo se orienta para o mesmo sexo que a pessoa sente ter ou se orienta para o oposto ou se orienta para os dois. Se se orienta para o mesmo que a pessoa sente ter, então se trata de uma relação homossexual. Se se orienta para o oposto do que a pessoa sente ser, então, para uma orientação heterossexual. Hétero significa diferente, homo significa igual. Se é para o oposto do que sente ser, heterossexual. Se é para o mesmo que sente ser, homossexual. E se é para os dois, bissexual. Então, sexo biológico é aquilo com que se nasce, identidade é aquilo que sente ser de acordo com a identidade psíquica, aquilo que se olha no espelho e sente ser, e orientação para onde se orienta o desejo da pessoa. A grande maioria das pessoas homossexuais não tem nenhum conflito de identidade de gênero. Os homens homossexuais olham no espelho e veem um homem, e se atraem por homens. As mulheres homossexuais olham no espelho e se veem mulheres, e se atraem por mulheres. Então, a questão da transexualidade e da homossexualidade são questões distintas. Embora nós estudemos dentro de um mesmo contexto, embora as lutas das minorias sejam integradas, existe uma diferença de definição que nós precisamos fazer. Isso é importante porque no movimento espírita, frequentemente nós confundimos esses conceitos. e tratamos uma coisa como sendo outra. Então, espero que tenha ficado claro aí a diferença entre sexo biológico, identidade e orientação sexual. O preconceito, portanto, contra a homossexualidade e a transexualidade é responsável por violências francas. E é o contexto ou substrato social que sustenta este preconceito é o machismo. O machismo é o conceito de que o homem é superior à mulher, de que o homem tem direitos que lhe são negados pela sua própria natureza de homem, e que isso o coloca em condição de superioridade. Essa falsa crença leva o homem machista a olhar para a mulher e para tudo que se assemelha a ela como algo digno de discriminação. Se nós olharmos para os dados estatísticos de assassinato e de violência na nossa sociedade, nós vamos ver que as pessoas que são violentadas são as pessoas transexuais, que já trazem marcado na sua própria expressão o questionamento dos gêneros, ou os homossexuais masculinos afeminados, que trazem um questionamento na expressão da masculinidade, da sua característica de questionamento, daquela expressão de gênero masculino, e que, portanto, coloca em xeque a própria masculinidade. E as pesquisas demonstram que os agressores, em geral, são homens, no final da adolescência e início de vida adulta, em uma fase de definição da identidade de uma forma mais intensa. O que leva a um comportamento de identidade de grupo, a pessoa se associa a outros que pensam e sentem iguais, e para afirmar a sua pretensa masculinidade, então a pessoa faz uma série de atitudes que a tornam aceita pelo grupo, embora sejam atitudes, francamente, condenáveis, não é? Seja agredir pessoas na rua, mendigos, pessoas que dormem nas marquises, ou fazer brigas de estádio e de torcidas organizadas, ou afirmar a masculinidade, através de múltiplas relações sexuais e afetivas, ou de violência contra aqueles que trazem em si uma diferença na sua orientação ou na sua identidade sexual. Também o preconceito religioso é responsável por inúmeras violências, porque em inúmeras igrejas e comunidades, as pessoas transexuais e homossexuais são taxadas de doentes, de perturbadas, de endemoniadas, e já foram, durante muito tempo, nos centros espíritas, taxadas de obsediadas. Por um tempo, em muitos centros espíritas, homossexuais foram impedidos de dar passe, de fazer palestra, de dirigir reuniões, de participar de mediúnicas, uma realidade que, graças a Deus, cai cada vez mais, porque o conhecimento liberta, mas que foi realidade durante um tempo. Essa exclusão dos ambientes afetivos e dos ambientes religiosos é responsável também pelo agravamento do sentimento de solidão e de exclusão afetiva que leva as pessoas a estes movimentos de violência consigo mesmo e com o outro e da marginalidade da vida. Mas vocês podem estar pensando assim, ah, Andrei, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou aparentemente homofóbico, eu não bato em homossexuais, eu não fico estimulando as pessoas a fazerem. Será que nós não temos mesmo nada a ver com isso? Onde é que é que o machismo é ensinado? Dentro das nossas casas, através da transmissão oral, através dos nossos ensinos, das posições de gênero bem marcadas. Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Homem faz assim, mulher faz assado. Homem não chora, homem não manifesta emoção, homem não pode isso, deixa de ser mocinha, olha como é que você fala, isso não é voz de macho. As brincadeiras, aparentemente inofensivas, são padrões de reforço dos estereótipos de gênero que são transmitidos dentro das nossas casas, sem que a gente se aperceba da violência que isto representa. Aquelas piadas que nós fazemos diminuindo as pessoas homossexuais, transexuais, aquele programa humorístico que a gente assiste na televisão, que tem 80% das suas piadas com pessoas homossexuais ou transexuais, ela fortalece, esse movimento fortalece este movimento de exclusão e de violência. E é responsável por este movimento que vai, depois, agredir pessoas no ambiente social e levar a uma ampla destruição. Então nós precisamos pensar nisso porque nós somos todos agentes formadores de opinião. Somos todas pessoas que podemos promover a inclusão e amorosidade que o evangelho nos ensina ou podemos, embora falando de evangelho, promover o desespero, a desunião e a desagregação através de atitudes veladas ou declaradas de homofobia ou de transfobia. A homossexualidade sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Todas as culturas estudadas até hoje narraram pessoas com comportamentos homossexuais, casais, grupos, com diferentes significados de acordo com a época histórica. Inúmeras pessoas célebres ao longo da história foram declaradamente homossexuais. E isso nos faz compreender que a homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana que está presente desde sempre no ser humano e que pode ser observada em todas as partes. A ciência se interessou muito por este assunto e passou a investigar tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista científico a homossexualidade para encontrar alguma explicação. Isto porque inicialmente a homossexualidade foi criminalizada na Inglaterra do rei Henrique VIII no século XVI e permaneceu como crime até o século XIX quando em 1870 ela foi declarada como uma doença mental através de um estudo de dois médicos um austríaco outro alemão o Otto e o von Kraft-Ebin que naquela época publicaram um material que fez com que a homossexualidade fosse considerada doença por 100 anos até 1973 quando a comunidade homossexual começou a pressionar a associação americana de psiquiatria para fazer uma revisão nos estudos que a classificavam como uma enfermidade e a associação então fez esta revisão e descobriu que os estudos eram cheios de vieses metodológicos ou seja cheios de erros metodológicos as pessoas estudadas foram pessoas em manicômio pessoas em prisão pessoas com um forte adoecimento psíquico e aquelas alterações encontradas se explicava pelas alterações que as pessoas tinham devido a doenças delas e não devido a sua orientação sexual as pesquisas que estudavam pessoas apenas com a orientação sexual não demonstravam nenhuma perturbação de nenhuma natureza nem psíquica nem afetiva mostraram pessoas normais como qualquer outras ou seja tão sadias ou tão doentes quanto a população geral de pessoas heterossexuais isso levou a associação americana de psiquiatria a retirar a homossexualidade da lista de doenças mentais em 73 no Brasil isto foi feito em 85 pelo conselho de medicina e pelo conselho de psicologia foi feito em 92 pela organização mundial de saúde então há mais de 40 anos na história da humanidade a homossexualidade não é considerada como tal embora muita gente ainda exista nas suas opiniões pessoais em classificar a homossexualidade como um desvio como uma perturbação ou como qualquer outra coisa desta natureza a sexualidade foi estudada em todas em todas as espécies estudadas até hoje em todas as espécies animais e em todas as comunidades humanas também estudadas o comportamento homossexual foi encontrado em todas as espécies animais em que a sexualidade foi estudada até hoje com diferentes significativas significações para aquelas para aqueles grupos não é? desde a falta de um membro da outro gênero até casais que se estabeleciam e se mantinham estáveis como casais homossexuais durante toda uma vida como por exemplo casais de pinguins casais de gansos casais de golfinhos que mantém relações estáveis de casais homossexuais ao longo de toda uma vida como já foi muito bem documentado estas percepções do comportamento homossexual não da homossexualidade porque nos animais a gente fala comportamento homossexual já que não se fala de um gênero no reino animal no reino animal leva-nos a perceber as questões biológicas que estão envolvidas no comportamento sexual tanto é que pesquisadores dos Estados Unidos e da Bélgica que chefiam grandes grupos de pesquisa estudaram a temática profundamente e publicaram dois livros em 2011 que até hoje não houve nenhuma publicação que modificasse os seus achados que mostraram que de acordo com os achados das pesquisas há suficientes dados para se compreender que se nasce homossexual e que não se escolhe ser esse inclusive é o subtítulo de um dos livros dos pesquisadores porque eles estudaram variadas variados campos da expressão da sexualidade a área genética a área endócrina a área anatômica e a área cognitivo afetiva e todas estas áreas mostraram achados que indicam que há fortes traços biológicos para pelo menos a maioria das pessoas homossexuais o que é fortemente concentrâneo com aquilo que o espiritismo nos traz como visão porque dentro da visão espírita como nós vamos ver as expressões da sexualidade são uma expressão do espírito imortal e o espírito imortal formata o corpo no qual reencarnará de acordo com seu campo mental e de acordo com seu corpo astral ou seja com aquilo que vibrar na sua realidade espiritual fazendo com que o corpo seja um reflexo daquilo que vai profundamente na sua alma então o fato é que não dá tempo para a gente entrar aqui nas pesquisas para mostrar para vocês como eu faço quando por exemplo faço seminário de quatro horas sobre essa temática o que não é o caso hoje e vocês depois podem ter acesso a isso no material que já está impresso e publicado a questão é que a psicologia também fez extensas pesquisas a respeito do assunto começou compreendendo a homossexualidade como um desvio da da maturação sexual como Freud inicialmente pensou mas depois ele mesmo afirmou que a homossexualidade era uma expressão muito complexa para ser explicada pela psicanálise e que se encontravam pessoas em que não havia nenhuma perturbação de natureza psíquica a não ser uma distinta orientação sexual o que levou ele em 1905 a publicar um manifesto de que segundo a compreensão dele naquela época a psicanálise não devia ser chamada a compreender ou a explicar a homossexualidade foram os psicanalistas pós-freudianos em sintonia com a visão psiquiátrica da época que patologizaram a homossexualidade e que durante 100 anos trataram também como doença psíquica até que a associação americana depois a brasileira e no mundo de psicologia retirasse a homossexualidade desta classificação assim como hoje está acontecendo com a transexualidade hoje a transexualidade está passando por aquilo que a homossexualidade passou na década de 70 ou seja uma retirada da classificação de doenças de classificação como doença mental para um entendimento como uma expressão da sexualidade humana bom como compreender então esta realidade hoje à luz da psicologia a psicologia hoje explica a homossexualidade como uma variante normal do comportamento sexual humano variante porque desrespeita uma minoria segundo as pesquisas de 2 a 10% da população embora a população de pessoas que se declaram bissexuais seja imensamente maior do que as que se declaram como homossexuais a pesquisa de Alfred Kinsey na década de 60 do século passado nos Estados Unidos é até hoje uma das pesquisas consideradas mais significativas no campo da sexualidade e o Kinsey estudou 17 mil homens em toda a costa leste dos Estados Unidos dos 17 mil homens 50% manifestou ter ou ter tido atração homossexual e relações homossexuais por um período mínimo de 3 anos ao longo da sua vida adulta imaginem vocês 50% de 17 mil homens estudados dos 50% apenas 4% se disse homossexual então vocês vejam a complexidade dos dados 50% tem relações por até 3 anos ao longo da sua vida adulta e destes apenas 4% se definem ou se assumem ou se proclamam como pessoas homossexuais o universo da bissexualidade oculta ou manifesta ela é muito maior o que está de acordo com o que Freud descreveu a respeito da realidade humana de que o homem é potencialmente bissexual e aquilo que Emmanuel vai trazer pra nós no livro Vida e Sexo quando fala que o espírito imortal reencarnando ora no corpo masculino ora no corpo feminino sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciado nessa ou naquela criatura explica Emmanuel fazendo uma análise da questão número 200 e seguintes do livro dos espíritos que o espírito encarna ora no corpo de um homem ora no corpo de mulher escolhendo o gênero que vai experimentar naquela encarnação de acordo com as provas que haja de passar e de acordo com o progresso que necessite experimentar porque os distintos gêneros e as distintas manifestações destes gêneros dão diferentes experiências ao longo do tempo ser homem aqui e na Arábia saudita por exemplo não é a mesma coisa ser homem aqui na África não é a mesma coisa ser homem no Belo Horizonte e no campo também não é a mesma coisa o mesmo para a mulher nas diferentes culturas sociedades nos diferentes tipos nos diferentes momentos históricos da nossa sociedade então o espírito ora reencarna num gênero e no outro em cada momento histórico de acordo com um conjunto de experimentações que necessite e exatamente pelo fato de encarnarmos no corpo masculino e no corpo feminino e de termos em nós as potencialidades masculina e feminina é que nós todos trazemos em nós esta potencialidade energética bissexual que Jung dentro da psicologia analítica vai descrever depois como os arquétipos da ânima e do ânimos o arquétipo da feminilidade ou o arquétipo da masculinidade que todos nós trazemos em nós e que tendemos a integrar ao longo de nossa vida Emmanuel vai dizer então no livro Vida e Sexo que ninguém é 100% nada que o homem é predominantemente masculino enquanto a mulher é predominantemente feminina embora possa haver mulheres que são predominantemente masculinas e homens que são predominantemente femininos e isso inclusive independentemente da orientação sexual vocês não conhecem homens que são extremamente femininos e são heterossexuais não conhecem mulheres que são extremamente potentes e masculinas na força e na expressão e que são heterossexuais o mesmo dentro da expressão homossexual o fato é que todo ser humano é as duas polaridades em diferentes proporções e nós formamos casais seja na heterossexualidade ou na homossexualidade de acordo com a complementaridade energética que estabelecemos durante muito tempo no movimento espírita se disse que um casal homossexual não poderia ser feliz porque estaria fadado a uma sobrecarga energética da masculinidade ou da feminilidade porque se acreditava então de que a relação entre dois homens era uma intensa troca de carga masculina como a relação entre mulheres uma intensa troca de carga feminina mas não é assim a relação entre duas pessoas heterossexuais por exemplo um homem e uma mulher não é uma relação entre um masculino e um feminino é a relação entre um conjunto de masculinidade e feminilidade com outro conjunto de masculinidade e feminilidade que se busca por complementaridade a relação entre duas pessoas homossexuais também o é uma masculinidade e feminilidade com outra masculinidade e feminilidade e se vocês observarem os casais homossexuais vocês vão ver que são tão complementares energeticamente quanto os casais heterossexuais ou seja em um predomina uma potencialidade mais masculina e em outro uma potencialidade mais feminina porque Emmanuel explica todos nós trazemos de acordo com a reencarnação esta polaridade em nós no entanto ao reencarnar cada espírito traz para a encarnação o conjunto da construção que fez de si mesmo e este conjunto de plantio que fez da sua própria vida da sua realidade manifesta-se como o conjunto de circunstâncias que definem a reencarnação desde o corpo biológico que nós vamos ter até as provas que vamos passar a família que vamos fazer parte a sociedade que vamos integrar as facilidades ou dificuldades que cada um de nós vai ter a sexualidade se integra dentro do contexto da construção do espírito imortal a sexualidade em si mesma pertence ao espírito imortal porque a energia sexual é uma força produtiva divina destinada a ser uma força criativa de intenso poder através da energia sexual nós criamos criamos ideias trabalhos força de realização movimentação da vida em todas as áreas a energia sexual que se utiliza para trabalhar para psicografar para fazer palestra para varrer o chão para lavar um banheiro para cozinhar para ter uma relação sexual para trocar afeto é a mesma energia sexual é a mesma força criadora criativa divina então esta força pertence ao espírito imortal mas ao longo das encarnações envolvendo-nos nas várias relações afetivas e nos compromissos que elas geram nós estabelecemos relações kármicas estabelecemos relações que nos nutrem e relações que nos consomem dívidas e bônus conquistas e débitos e ao retornar pois para uma nova encarnação o espírito retorna com todo este conjunto de realidades que plantou para si então uma primeira explicação ou entendimento a respeito da homossexualidade à luz da reencarnação é o fato do espírito viver múltiplas encarnações em uma mesma expressão de sexualidade e sedimentar fortemente em si aquela manifestação e então ao mudar de polaridade não muda imediatamente a sua expressão podendo ficar mais identificado com a expressão ligada àquela sexualidade no qual estagiou durante algumas encarnações por mais ou menos tempo de acordo com as suas necessidades interiores quem explica isso é Allan Kardec na revista espírita de 1866 num texto muito interessante em que Allan Kardec discute a respeito da mulher porque naquela época se discutia se a mulher tinha a alma então naquela época Kardec entra na discussão fortemente em defesa da mulher e da alma feminina Kardec talvez tenha sido o primeiro feminista espírita da história e mostrando a igualdade dos gêneros e como que o espírito imortal não tinha e esse é um belo texto em que ele discute a respeito da expressão dos gêneros e ele vai dizer o espírito pode ficar em um mesmo sexo durante várias encarnações e ao mudar de sexo manter gostos tendências e caráter inerente ao sexo que acaba de deixar vamos imaginar que um espírito viva masculinidades durante cinco encarnações vamos imaginar cada encarnação com cinquenta anos em média dá duzentos e cinquenta anos encarnados em masculinidade vamos imaginar cinquenta anos entre cada encarnação como uma média pode ser de minutos ou de séculos vamos imaginar cinquenta é mais duzentos e cinquenta anos desencarnados em uma expressão de masculinidade isso dá nos últimos quinhentos anos expressão de masculinidade para aquele espírito ao mudar a polaridade reencarnar num corpo feminino na expressão de gênero feminina o espírito perde aquela característica que estagiou durante quinhentos anos não ele vai trazê-la de acordo com aquilo que vivenciou naquela masculinidade de acordo com o que sedimentou de si de acordo com os vínculos espirituais que estabeleceu para si tornando para ele a experiência desta ou daquela maneira e de acordo com as provas porque haja de passar e as experiências que precise ter vai sedimentar para si a sua identidade de gênero e a sua orientação sexual naquela encarnação então a mudança ao longo da encarnação é uma primeira explicação uma segunda é que o espírito ao reencarnar então de acordo com este plantio com a sua semeadura pode escolher vivenciar a homossexualidade como uma experiência provacional e educativa isso acontece sobretudo com espíritos que se dão conta do efeito que teve para si e para os outros o abuso da sexualidade e da afetividade então estes espíritos sobretudo ao desencarnarem a perceberem o extenso dano afetivo que causaram em si mesmo e no outro muitas vezes com traições consecutivas abandonos afetivos destruição de sonhos e lares alheios desconsideração de afeto e de famílias solicitam reencarnar naquele sexo que abusaram para na dificuldade da vivência afetiva e sexual aprenderem a consolidar o valor do respeito àquele gênero e também do respeito ao afeto e à sexualidade esta percepção nos é explicada por Emmanuel no livro Vida e Sexo por André Luiz no livro Ação e Reação por Manuel Flamengo de Miranda também em suas obras através de Divaldo Franco para citar fontes confiáveis e sérias da literatura mediúnica a ideia então seria de que o espírito solicita para si experiências reeducativas e tem muita lógica isto porque a dificuldade da vivência afetiva e sexual gera naturalmente uma pressão interior para que o espírito sedimente a sua autoestima o seu valor e o seu direito por exemplo à sexualidade e que isso vire uma luta interna para consolidar a sua compreensão daquela determinada temática mas percebam vocês isso não é generalização isso não quer dizer que todas as pessoas que estão na experiência homossexual estejam por conta dessa circunstância o Emmanuel também explica que espíritos cultos e sensíveis muitas vezes solicitam reencarnar em experiências homossexuais como uma forma de auxílio para determinadas missões e nesses casos explica Emmanuel são espíritos que escolhem viver em renúncia afetiva e sexual para dedicar-se a tarefas e a obras coletivas vejam vocês se um espírito superior pode escolher reencarnar como homossexual isso então fortalece a tese de algum dado biológico ou que possa ser determinado para que aquela experiência se manifeste assim como a ciência tem descoberto dentro do seu campo de pesquisas muita gente então sobretudo ainda com uma forte identificação com as noções antigas da psiquiatria e da psicologia apregoaram no nosso movimento espírita durante muito tempo a ideia de que as pessoas homossexuais não tem direito ou não devem viver a vida afetiva e a vida sexual porque isso porque as pessoas homossexuais essa era a fala tá seriam espíritos enfermos na área afetiva do passado e a vivência agora agravaria esta circunstância primeira consideração que eu gostaria de fazer é quando os heterossexuais olham para os homossexuais e dizem eles são enfermos afetivos só podem estar vivendo uma ilusão ou uma fascinação coletiva porque a maioria das pessoas heterossexuais explica Emmanuel no livro Vida e Sexo está vivendo casamentos de prova que tem como objetivo o reajuste afetivo e espiritual diante de quedas intensas do passado então quando o heterossexual olha para o homossexual como se a homossexualidade e a heterossexualidade fossem coisas que pudessem ser hierarquizadas em termos espirituais nós vivemos uma grande ilusão porque a situação na terra é de que todos nós precisamos de reeducação afetiva mas Chico Xavier era muito firme ao dizer o problema é saber quem vai ser o professor porque nós todos nos igualamos nas necessidades da reeducação este é o campo que é ponto nevrálgico para a maioria das criaturas quando nós vemos os dados atuais de que 75% dos homens traem 50% das mulheres conforme atestam as pesquisas da doutora Carmita Abdo do Instituto de Sexologia da Universidade de São Paulo nós vemos que a vivência na heterossexualidade continua tão enferma como sempre foi e tão saudável como sempre foi por quê? porque o campo da sexualidade humana ainda é para nós muito difícil de respeitar a sacralidade da energia sexual a sacralidade do nosso afeto e do afeto do outro a sacralidade do nosso corpo e do corpo do outro da nossa dignidade e da dignidade do outro e isso não é diferente para héteros e homossexuais então olhar as pessoas homossexuais ou trans como se fossem menos é um grande preconceito também dizer que as pessoas não tem direito a vida sexual é uma violência porque as pessoas homo e trans tem tanto direito a vida afetiva e sexual como qualquer outra se vão ter como vão ter e com quem tem isso é uma decisão que compete a quem? as pessoas que o vivem ou nós ficamos dizendo as pessoas heterossexuais que tem que viver a sexualidade e que tem que ser desta ou daquela maneira não, nós não ficamos dando regras para as pessoas heterossexuais porque ficamos dando regras para as pessoas homossexuais então não dizemos nem que tem nem que não tem isso é um direito inalienável de cada criatura que escolhe e elege aquilo que lhe apraz que semeia livremente e que colhe os efeitos do seu plantio diz André Luiz no livro Vida e Sexo que à luz da lei de causa e efeito a justiça corre a mesma conta para heterossexuais e homossexuais não tem diferença cada um elege o que faz de si do outro e das suas relações cada um colhe aquilo que escolher para si é um direito do espírito imortal e isto diz Emmanuel no prefácio do livro Vida e Sexo é um direito inerente à consciência de cada um cada pessoa o elege para si então à luz da reencarnação nós compreendemos as diversas orientações afetivas como um campo de experiência do espírito imortal determinado seja pela sua escolha seja pelo seu passado seja pela sua necessidade provacional do presente educativa ou pela sua experiência consequente ao que construiu de si mesmo o fato é que seja na hétero ou na homossexualidade o espírito imortal que somos está chamado a dignificar a si mesmo e as suas vivências como um filho de Deus e dignificar significa respeitar profundamente a expressão e a sacralidade de Deus no seu corpo na sua vida na sua expressão na sua manifestação assim como respeitá-la no outro na dignidade do outro isto representa respeito respeito ao afeto respeito à sexualidade estabelecendo relações afetivas que sejam verdadeiras honestas que sejam respeitosas que sejam dignas em todos os níveis porque é através da experiência do amor em qualquer experiência que o espírito imortal progride e adquire aquilo que o capacita a avançar na escala do progresso gostaríamos então nesses poucos minutos que restam de falar um pouco a respeito da família e da homossexualidade um homossexual não reencarna numa família por acaso um indivíduo em uma família que é homossexual constela necessidades da família inteira qualquer característica de um membro de diferença em uma família fala da necessidade do grupo inteiro porque aquele é um grupo a fim claro que quando uma pessoa homossexual conta para a sua família que é homossexual joga uma bomba atômica ali porque morrem sonhos idealizações expectativas esperanças que aqueles pais tinham para aquele filho ou para aquela filha desde antes dele existir aquela criatura nem existia os pais já sonhavam com o neto então os filhos já vêm no esteio de uma série de idealizações quando um filho diz que é homossexual os pais vivem a quebra daquelas idealizações imediata é um grande sofrimento para os pais os pais vivem o luto e passam por todas aquelas fases do luto que a doutora Elisabeth Kubler-Rosa estagiou quando estudou as perdas dentro da psiquiatria a fase da negação da raiva da barganha da tristeza até chegar na aceitação na fase da raiva os pais falam as maiores barbaridades na fase da barganha tentam chantagear os filhos para ver se eles mudam de ideia na fase da tristeza entram em depressão na fase da negação negam que aquilo esteja acontecendo até chegar na fase da aceitação quando percebem que não adianta negar não adianta ficar bravo não adianta agredir não adianta bater não adianta expulsar de casa não adianta tentar comprar com um carro com um apartamento ou com outras regalias aquele indivíduo está vivendo aquela situação não é? e isto é um sofrimento para os pais que os filhos tem que aprender a respeitar porque os pais precisam de tempo para metabolizar isso isso não é da noite para o dia alguns vão fazê-lo mais rápido outros mais devagar assim como os pais também precisam ter tempo e respeitar o sofrimento dos filhos os pais geralmente perguntam o que eu faço quando um filho fala que é homossexual eu costumo responder a primeira coisa é não faz não faz escândalo porque fazer escândalo bater, ameaçar, agredir expulsar de casa a única coisa que faz é violentar a você o seu afeto e a dignidade do seu filho é preciso que os pais lembrem que embora pais e filhos sofram com uma situação de diferença a depender de cada família mais ou menos os pais tem obrigações maiores do que os filhos porque os pais não estão pais por acaso estão pais porque tem condição de acolher aqueles filhos debaixo da proteção do cuidado e da segurança que o processo da paternidade representa então acolher com amorosidade é necessário a primeira coisa que os pais devem fazer é estabelecer diálogo para saber do que se trata de que nós estamos falando de uma criança no início de um pré-adolescente de um adolescente no início da vida adolescente ou estamos falando de um jovem adulto porque no início da adolescência os adolescentes costumam ter experiências de brincadeiras sexuais com indivíduos do mesmo sexo que não representam a homossexualidade representa segundo a psicologia uma busca da sua identidade sexual naquela fase em que está o clube da luluzinha o clube do bolinha os meninos têm vergonha das meninas e então é mais fácil e mais comum que experimentem as primeiras iniciações nos grupos de iguais do que lidar com a diferença até porque o acesso ao outro lhe é negado para a vivência sexual se se trata portanto de um adolescente no início de fase de adolescência os pais precisam olhar para isso com cuidado para entender o que significa mas se se trata de um adolescente no meio da adolescência então precisa entender é um adolescente que sempre sentiu por ser homossexual e agora está tendo coragem de contar as pesquisas demonstram que boa parte dos homossexuais sentem selo desde a primeira infância aquele indivíduo teve longos anos de repressão e agora está tendo coragem de manifestar se trata naturalmente de um indivíduo que é estruturalmente homossexual mas se trata de um adolescente que diz que está tendo uma experiência ou quer tê-la porque é moda na escola porque os coleguinhas estão tendo porque não quer ter rótulo então não se trata de um adolescente que é estruturalmente homossexual se trata de um adolescente que está vivendo uma atitude transgressora da adolescência e que deve ser tratado como uma atitude transgressora ou seja o adolescente deve ser levado a compreender as implicações psicológicas que tem adotar um comportamento só para se identificar com o grupo sem que esteja alinhado com aquilo que vive ou vibra mais profundamente em si e isso naturalmente é com acompanhamento psicológico mas quando se trata de um indivíduo que é francamente homossexual já declaradamente homossexual e hoje os jovens estão percebendo isso e afirmando isso cada vez com mais coragem e naturalidade os pais devem fazer aquilo que Emmanuel orienta no final do capítulo 21 do livro Vida e Sexo Emmanuel diz assim ao se manifestar as tendências homossexuais de uma criatura deve-se lidar a instrução educativa da mesma maneira que se administra educação a maioria heterossexual Emmanuel é muito claro o que que deve-se dar? Educação educação para o que? Educação para o auto-amor e para o amor ao outro para o auto-respeito e para o respeito do outro então os pais devem lidar com isso com a naturalidade buscar ajuda buscar ler sobre o assunto buscar pessoas que possam auxiliar com conhecimento de causa a respeito desta condição para que não vivam os efeitos do preconceito que está fortemente arragado ou dos medos que faz parte das crenças mais profundas uma vez eu vi duas mães na casa espírita virem pedir orientação através da psicografia sobre isso a semelhança do que acontece é que deram nome e pediram uma orientação uma mãe muito arrogante e outra muito humilde arrogante disse assim meu filho é homossexual tem um problema quero saber como resolver o problema dele vocês sabem que os espíritos trazem mensagens muito sensíveis através da psicografia não é verdade? quando eles querem eles também sabem ser muito diretos e francos quando precisam nesse dia ela pegou um espírito alemão vocês conhecem muito bem inclusive aqui os espíritos alemães como todo povo da cultura alemã tem a característica de falar objetivamente e direto eles não tem o rodeio afetivo que nós temos aquela preocupação de como que as coisas vão cair e esse espírito escreveu pra ela a seguinte mensagem problema tem a senhora procure tratamento seu filho é normal e é interessante porque depois esta mulher nos confidenciou que ela disse intimamente só vou aceitar mensagem se for desse espírito e ele falou com tamanha firmeza com ela que ela foi buscar ajuda psicológica e percebeu o grande nível de homofobia que ela estava um filho com 24 anos e ela tentava heterossexualizar o filho dela na marra mas uma outra mãe veio muito humilde e esta mãe disse meu filho me contou que é homossexual eu estou sofrendo muito gostaria de uma orientação para mim e naquela época eu trabalhava nesta casa auxiliando na psicografia ficava ao lado e me lembro claramente desta mensagem que a nós nos tocou a todos e a mensagem dizia assim minha filha a tua dor se olhada isoladamente é amarga como fermento no entanto no contexto do bolo é o fermento que dá o crescimento não olhe apenas para a sua dor olhe para aquilo que será construído a partir dela então reconhecerás que a situação que agora te desafia e ao teu núcleo familiar foi aquela que vocês mesmos solicitaram antes da encarnação para expandir a consciência familiar para o nível da fraternidade universal olha que lindeza de mensagem um amor dizendo assim não olhe só para a sua perda das suas idealizações não olhe para aquilo que significa para todos vocês e permita que esse fermento leve de a massa que produza crescimento através do que? através do acolhimento amoroso através da fraternidade vivida porque se você aprende a amar dentro de casa o diferente você respeitará o diferente que está fora dos muros da tua casa se você aprende a colher dentro da tua casa as diferenças sem impor você aprenderá a respeitar aquele diferente que está na sociedade que não reza pelas suas cartilhas e isto é o evangelho vivido que como a nossa irmã falou muito bem precisa deixar de ser apenas um estudo e uma teoria mas como Tiago nos ensina se tornar uma experiência prática experiência de inclusão de amorosidade de acolhimento de aceitação porque isso é o que o Cristo fez Cristo não perguntou a nenhuma criatura qual era a expressão de orientação ou de identidade sexual da sua boca não saiu nenhuma palavra a respeito destas circunstâncias da sua boca saiu apenas o amai-vos uns aos outros como eu vos amei e para o espírito imortal que está em progresso e em aprendizado das conquistas eternas a experiência do amor é a experiência mais transformadora começando pelo auto-amor e se estendendo pelo amor ao outro desde o amor das relações afetivas até o amor do respeito às diferenças e se o espírito aprende a amar amanhã quando não forem mais importantes as expressões de gênero quando o espírito estiver integrado no criador como um filho de Deus não lhe importará se aprendeu a amar pelos caminhos da homo ou da heterossexualidade da bissexualidade ou da transexualidade importará apenas que o seu coração de amor está identificado com a fonte suprema do amor infinito e se reconhece fonte que radia a grandeza maior do pai como um filho de Deus espero que isto ajude vocês e motive vocês a buscar estudar o tema como apenas pinceladas de alteridade no nosso caminho eu escrevi duas obras que me permitam partilhar com vocês o título que tem aqui na livraria para quem desejar estudar homossexualidade sob a ótica do espírito imortal em que eu falo então da orientação sexual e transexualidades sob a ótica do espírito imortal em que estudamos a identidade de gênero ambas as obras nós as publicamos pela associação médico espírita de minas gerais como uma obra e de todos nós e serve como um elemento de reflexão para todos vocês que inspirados portanto no evangelho do Cristo possamos caminhar na direção da inclusão da aceitação da amorosidade e do respeito incondicionais que Jesus nos abençoe